A posição do Senado está apaziguada do ponto de vista político? Sim, acho que houve uma boa composição. O presidente demonstrou sua capacidade de aglutinação, de harmonia. O PSDB, inclusive, contribuiu muito com isso. E hoje estamos instalando todas as comissões, com acordo de todos os partidos. Então, isso é uma demonstração de que a casa vai funcionar. Evidentemente, respeitando o contraponto, a opinião de cada um, mas acho que teremos aqui um belo trabalho, respeitando a democracia, sobre a vontade da maioria. O senhor vai assumir uma presidência de uma comissão? Isso é importante, né? Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Então, são pontos que são prioridades para o país, que é a geração de emprego, né? E também de reduzir as desigualdades regionais, esse papel fundamental.